Simbora adorar, dizer que ainda há esperança A palavra dele não volta vazia e está escrito Que tem esperança para a árvore que foi cortada O Senhor está nessa noite aqui, vai regar tua raiz Você recebe essa árvore que vem do céu pra regar você Vamos sair comigo, vai Cortaram, árvores que as unidas voltaram E os frutos que ela produzia se acabaram Oh meu Deus E chega alguém e diz, acabou a escola Mas é um louco a Deus Mas é um louco a Deus Coisa linda E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz, só restou a raiz de Deus A esperança para a árvore que foi cortada Novamente crescerá Há um cheiro nas águas E este caso envelheceu Na terra aos águas Na terra aos águas Viva, quem recebe essa árvore que foi cortada Quem recebe essa árvore que foi cortada Mas é um louco a Deus E Deus A tua mão lá em cima A tua mão lá em cima pra dizer Eu vou restituir 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 A esperança A alegria vai chegar E tudo vai ser Irá voltar Diga por que A água já está presente E vai, eu creio Vai ser tão lindo Deus te abençoe Vai ser lindo Eu vi uma árvore cortada Mas é um cheiro das águas E Deus, minha vida Profetiza comigo, Senhor Luiz Levanta a curva Sobre a minha saúde Ele me colocou de pé Ele chamou a minha casa Toda minha família Hoje todos nós E toda vez que eu escutava Alguém dizer Até tinha estrutura Eu me lembrava da promessa Essa promessa me dizia Me garantia Vai voltar a minha casa 'da, que não dá, que não dá, que não dá Eu vou restituir Eu vou restituir Vai voltar a minha casa Eu vou restriuir Na terra, diga, ouça o céu Levanta a tua mão, levanta a terra Vai dar esperança, a alegria vai chegar E tudo vai virar, voltar ao seu lugar A água já está presente E vai Eu fui uma árvore e cantar Mas não me perdi a mão Viu, Deus Eu fui uma árvore e cantar Profetiza Eu fui uma árvore e cantar Mas não me perdi a mão Viu, meu ministério, Deus Eu fui uma árvore e cantar Mas não o cheiro das águas Na minha saúde Na minha saúde Na minha saúde Eu fui uma árvore e cantar Mas não o cheiro das águas Levanta a tua mão E minha família Deus Aleluia Quem recebe a salvação A salvação de Deus Encontra onde você E a tua casa Deus abençoe a vida de Deus Eu me lembrava da promessa Essa promessa me dizia Me garantia Eu me lembrava da promessa 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 Eu me lembrava da promessa